Instituído pela ONU, a Organização das Nações Unidas, o dia 7 de abril é lembrado por ser o dia mundial da saúde. O sistema percomércio promoveu diversas atividades no estado. Em januária, os serviços foram prestados na praça da rodoviária no último sábado. Lícia esteve na feira, mas antes que voltasse para casa, encontrou um tempinho para cuidar da saúde. Eu aproveitei e já vim comprar alguma coisinha e aproveitei para medir a pressão, a glicose. O que é a importância disso para a senhora? O que é a importância para a gente saber como controlar quem tem diabetes, os exercícios também para melhorar a saúde. É muito importante. A mobilização em prol da saúde reuniu outras pessoas interessadas na prevenção. Foram realizados vários serviços de controle à pressão arterial e à diabetes. Já seu Manuel desejou passar por avaliação do índice de massa corporal. Ah, porque eu acho muito bom a gente procurar a saúde, né? Para ver como é que está a nota 10. Nota 10, né? Nota 10. Muito bom, entendeu? Dona Maria acredita ter boa saúde. Aferi a minha pressão, medi a minha glicemia, pesei, medi a altura e fiz a medição da coordenação, né? Da coluna, para ver quantos centímetros é capaz, né? Por cima do organismo, né? Deu tudo certo? Tudo certo. A senhora está em perfeita a saúde? Graças a Deus. Estou, sim. O projeto foi desenvolvido pelo SESC Minas e contou com o apoio de vários parceiros da cidade. Isso mesmo. Está acontecendo esse projeto em todas as unidades do SESC de Minas Gerais. De Januária não iria ficar fora dessa, né, Pablo? E nós tivemos a parceria do Instituto Federal, da Polícia Militar, da Prefeitura Municipal, da São Lucas, né? E da Unimontes, para a gente poder estar trazendo essa grande ação aqui para a comunidade de Januária, né? Que sempre nos acolhe em todos os projetos. E a gente vem para estar despertando para a comunidade, está realizando mais atividade física, com alimentação mais saudável, fazendo o controle, né, da glicemia, da pressão arterial, com avaliação física para ver como que anda o seu índice de massa corporal. Isso para estar despertando para a comunidade ficar mais atento como anda a sua saúde. E o SESC vem trazendo isso para a comunidade januarense e a circunvizinha, né, que tem o pessoal da feira que também está participando aqui desse projeto com a gente. A preocupação mundial é com a saúde, porque se você não cuidar da saúde vai gerar vários problemas. Na própria família, para o governo, ele vai ter que socorrer as pessoas. E você fazendo uma atividade física, olhando sempre como é que estão os níveis de glicose, a pressão, isso vai atalhar um problema para o futuro. Então, é importante demais a pessoa ter uma vida regrada, alimentação saudável, exercício físico, pouco sal, pouca gordura, para no futuro ela ter uma idade, hoje chamada idade boa, tranquila, né, porque hoje se está, considera forte, mas no dia da manhã, se você não cuidar, vai ser um hipertenso, vai ser um diabético, etc. Então, é importante demais a prevenção.